Esse é um vídeo pequenininho, rapidinho, eu só queria agradecer todo o carinho nessa ida a São Paulo, foi uma semana assim iluminada em que eu tentei unir de uma forma equilibrada a ida para lá a trabalho e os dias que nós passamos por aí é que tem muitos amigos que ajudaram, tiveram pessoas que o tempo todo tiveram dando uma força para a gente, como o Renato, a Meire foi do Rio de Janeiro para lá o próprio Wagner, que abriu a quarta-feira lá que ela aparece do grupo de IPPB, do grupo de estudo depois, na sexta-feira, fez duas entrevistas lá na Rádio Mundial e também a palestra pública dele lá fora isso, toda a preocupação, o tempo inteiro em contato o Vitor, o Vitor Rebelo, que mantém lá a editora, ele é editor, na verdade, da revista Espiritismo e da Caminho Espiritual também deu uma força danada e as pessoas, o carinho, né, você é, por exemplo, eu voltei exatamente ao mesmo ponto agora eu estou aqui sentado, falando para uma câmera numa sala fechada, é, estou ouvindo musiquinha calma, não sei se vocês conseguem ouvir aqui aqui é o caminho para o umbral, tá, saiu aqui, vai para o umbral, vai para cá, tá, não tá vou deixar assim para a musiquinha entrar aí lá fora tem a musiquinha calminha, né, deixa eu ver se eu vou, aqui, ó inclusive, ó, essa canção aqui, que eu vou botar agora foi a canção que nós usamos lá no, tanto na abertura da Rádio Mundial da próxima semana como da técnica que nós usamos lá no IPPB nem me lembra para eu botar essa música para vocês, que é disponível para vocês aí enfim, a o objetivo basicamente aqui não é essa não, peraí é essa aqui, ó ó, que linda, a música é linda vai ficar baixinho o objetivo aqui é só agradecer, é só dizer que foi uma energia muito boa agradecer a todas as pessoas que foram para o IPPB e não teve lugar para sentar na sexta-feira não tiveram, ficaram em pé ali, pessoas voltaram teve gente que veio até de Santos, teve gente que me deu um presente o Matheus estava com um CD para me entregar assim, rapaz sabe, é uma forma de, de, da pessoa te dar um presente dela, dela te retornar, sabe e nos falta lucidez, eu acho bonito isso também teve gente que não conseguiu entrar e no, no, no Mirapuela também, no encontro do sábado de manhã foi uma energia muito boa acho que deu, deu perto de 50 pessoas e a gente sentou até um papo enfim, foi uma semana legal e o que fica aqui agora é isso essa sintonia, essa conexão da gente essa vontade de, de, de manter e dar continuidade no projeto nessa semana, eu falei bastante sobre regularidade em que, eu dava dicas para as pessoas assim, que inclusive já estudam espiritualidade há muito tempo com o pessoal do grupo de IPPB né, claro que, com intenção de ajudar, né sobre, por que, ah, não, não conseguem regularidade então, a intenção foi essa, essa semana tocar no ponto da regularidade agora, por exemplo, eu tô aqui ouvindo musiquinha calma são 10h40 da noite vou deitar, vou fazer algumas técnicas projetivas mexer as energias vou deitar perto da esposa e vou acordar às 3, 3h30 pra fazer, ficar um pouquinho acordado tomo um suco leio alguma coisa legal inclusive, queria agradecer também a Nancy Trivelato que mandou esse livro, esse que eu já tô quase terminando que, não sei se vocês vão conseguir ver daí mas é o estado vibracional muito legal em termos de abordagem de conhecimento de colocar em prática mesmo dia a dia né, enfim e a seriedade que a gente tem que ter nisso continuando só o que eu tava falando na hora que eu levantar deixa eu me dizer aqui na hora que eu levantar as 3 eu falei muito disso eu vou deitar depois disso depois de ter lido alguma coisa de ter ativado um pouquinho as ondas cerebrais e dado uma ativadinha no corpo eu vou me colocar à disposição não sei se vou a algum lugar não sei se faz não faz diferença nós estamos num planeta carente de pessoas carentes de seres ainda em sofrimento e que se, assim emanando essa vontade esse carinho é assim que o projetor deve se importar e com essa foco com esse foco com essa vontade com essa sintonia mais o estudo junto tudo equilibradinho é difícil não conquistar sabe não ter irregularidade é difícil é o difícil é manter na verdade essa sintonia pessoal um abraço pra vocês foi só um vídeo rapidinho hoje eu não vou gravar nada só foi um aviso rápido lembrando também que essa semana eu vou disponibilizar a palestra do IPPB e também o vídeo que eu gravei com o Vitor Rebello lá no sábado foi entrevista também na Rádio Mundial enfim foi uma semana assim de eu digo que essa semana foi uma semana de observação e de abertura de lucidez pra o que é pra que uma coisa tão simples pode ser legal útil mesmo não perfeito isso não é falsa modesta não é humildade forçada com intenção contrária nada disso é sinceridade é de que você pode fazer sua parte é de que você se todos nós cada um fizesse a sua simples parte não importa o tanto que vai alcançar sabe com sinceridade com de verdade desprendimento a gente vai ter um mundo melhor e né o encostadinho tá pô tô aqui também pô eu sou pô o encostadinho tá aqui também e é isso aí galera fique em paz faça a sua parte faça o que que eu posso fazer pro mundo tá melhor essa é a questão ninguém vive pra o trabalho o trabalho é base pra que a gente possa manter os planejamentos da vida né se a gente tem o foco tem que tá bem certo e equilibrado porque enfim se você ainda que não esteja apto ou preparado de ter na mente se você não faz um com um né um pouquinho com pouco você não vai fazer muito com muito né então o que vale a pena é o quanto a gente faz é a sinceridade que a gente coloca nisso pessoal vou ficando por aqui cadê a minha musiquinha saiu um abraço pra vocês F aí fui Tchau Tchau